Good morning, my dear students. Are you fine? I hope you are fine. Continuando as nossas aulas, hoje nós vamos entrar na Unit 2 e nós vamos ver o There Be in the Past. Lembra da unidade 1 que nós vimos o verbo To Be? Também no Past, Was Were. Só que ele era conjugado com as pessoas, de acordo com o sujeito da frase. Aqui é o There Be, mas é There Was e There Were. Então, eles vêm na frente da frase e depois deles vem um substantivo comum. There was a car, there were a lot of books. Então, nós temos a mesma coisa lá da unidade 1, Was e Were. Só que esse é acompanhado da palavrinha There. Então, você tem In the Present and in the Past. A tia sempre coloca os dois para vocês distinguirem. Present, o Is and Are. There Is, There Is, Singular, que é no Present. Plural, There Are. No Past Tense vai ficar There Was, que é o passado de Is, Past Tense do verbo Is, and There Were, que é o Past Tense de Are. Ok? Então, então, vamos lá. Nós temos aqui, a tia colocou o Present and o Past. No Present, coloquei o exemplo. Na Interrogative, o verbo To Be, ele vem na frente. Então, vamos lá. Is there a book on the table? In the plural, are there ten students here? Bem, na negativa, ele vai ficar Isn't and Aren't. Então, você vai dizer There isn't and there aren't. Ok? E no Past Tense, você tem There Was, There Were. Interrogative, é o mesmo processo. Was there, né? Was there a tree in the garden? Five years ago. A tia colocou um tempo que indica no passado, que é o ago. Five years ago. Were there, porque é plural. A lot of cars, plural. Here yesterday, coloquei outro adverbo de tempo. Bom, na negativa, fica o wasn't e o weren't. Aqui no Present, nós dizemos muito a palavrinha Today, porque é hoje, é presente, present. E no passado, são aquelas palavrinhas ago, last, que a tia usava, é yesterday. Ok? Então, você tem There is, Past tense, there was. There are, plural, Past tense, there were. Ok? A tia vai passar os exercícios, qualquer dúvida a tia vai esclarecer. Bye!